Os novos semáforos instalados no cruzamento da avenida Emílio Arroyo Hernandes com a rua Joaquim Antônio Escabim e nos cruzamentos da rua Paraíba com a Sergipe, Pernambuco e Minas Gerais ainda não estão em funcionamento. A previsão é de que tudo esteja pronto na próxima semana. A instalação dos quatro novos aparelhos tem como objetivo diminuir o número de acidentes nos cruzamentos das ruas de maior movimentação. Motoristas que passam constantemente pelos cruzamentos aprovam a iniciativa. O que o senhor está achando dessa nova colocação desse semáforo? É ótimo, né? Evite muito acidente aqui, tem muito acidente nessa esquina aqui. Eu acho bom, né? Porque o povo não respeita mais, nem os paros não estão respeitando. Imagina o semáforo. Tem que pôr mesmo. O povo está batendo demais aqui em Votoparanga. Já Paulo Sérgio, mototaxista, concorda que os acidentes devem diminuir, mas acha que os novos semáforos vão atrapalhar o trânsito. Melhorar, mas vai ficar mais difícil também. Vai parar demais o trânsito. Em nota, a prefeitura informou que os semáforos devem começar a funcionar na semana que vem, após serem realizadas as instalações elétricas e a sincronização.